Marcado por um amor Condenado à solidão É sofrimento demais Viver assim Só porque amei As dores do mundo Se abrigaram Todas em mim Inconformado Com o coração ferido Tudo perdido Em mais nada me resta Crer Quem amei 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 Deu minha vida Deu minha vida Pra outro viver Que amor não mata Eu já ouvi De pessoas entendidas Este amor Não me matou Sepultou um coração Em vida Inconformado Com o coração ferido Tudo perdido Em mais nada me resta Crer Amei Quem amei 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 Deu minha vida Deu minha vida Pra outro viver Que amor Que amor não mata Eu já ouvi De pessoas Entendidas Este amor Não me matou Sepultou um coração Em vida Eu já ouvi 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 Eu já ouvi